Como o Ricardo falou, as forças russas ainda não superaram o fator crítico, o efetivo inferior, o baixo efetivo. O efetivo ainda duas vezes e meio, duas vezes ainda inferior às forças ucranianas. E eu sempre toquei, desde o início, nós antecipamos essa questão. Isso aí foi muito considerado por vários analistas, até de fora, o problema do baixo efetivo russo. Para guerras de ocupação. Então, até dentro do princípio de preservação e economia de pessoal, os avanços vão continuar lentos. As pessoas às vezes falam, numa empolgação, agora vai, o Rússia vai varrer a margem direita do Nieper de novo, vai tomar uma dessa. Não é assim, precisa de efetivo. Precisa de efetivo, melhorou muito, mas além da qualidade do treinamento, precisa de efetivo. E as forças russas ainda tem o efetivo empregado no teatro de operações inferior à força ucraniana, que atualmente as forças ucranianas não estão nem mais muito se baseando na qualidade do treinamento. Agora é massa crítica numérica. Mulheres, idosos, idade média de 47 anos, agora adolescentes, e isso vai influenciar. Mas massa crítica ainda faz diferença. E as forças russas têm um efetivo menor. Então, isso é um fator a se considerar. Porque quando você tem um adversário infestado de combater, isso dá trabalho. Para superar e, consequentemente, para consolidar a ocupação. Então, também você tem que tomar cuidado para não esticar demais as linhas, para não comprometer a logística, né? Porque a logística é um fator crucial numa guerra, num conflito de alta intensidade. A logística tem que funcionar de forma eficaz. Os russos melhoraram muito isso, mas muito. E talvez há uma orientação de evitar estender demais as linhas de contato. Enfim, é um cenário muito complexo. Você estabelecer certezas, como, me perdoem falar aqui para concluir, a mídia ocidental mainstream tanto fez, é muito perigoso num conflito tão complexo como esse. Senão, os erros são críticos e até vergonhosos. Infelizmente, nós três aqui, dentro da nossa humildade, e justamente pela nossa pesquisa séria e embasada, nós procuramos mostrar para o espectador que esse conflito não se resume a manchetes sensacionalistas. Obrigado.